Fala galera, beleza? Um testnet muito top, não percam que esse aqui tá gigantesco, gigantesco mesmo, muito top, fica até o final do vídeo. Outro, tem outros airdrops, atualizações, talvez um airdrop vai distribuir logo, logo, outro airdrop que já tá pra distribuir, tem muitas coisas nesse vídeo aqui, fica até o final que vai valer super a pena, beleza? Airdrop que vai pagar, outro que já pagou, esse testnet que tá muito top, então vamos lá, chega de papo, vamos lá. O seguinte pessoal, o primeiro airdrop que nós fizemos esse tempo atrás, está com uma outra promoção, é esse aqui, o da Sender Labs, pessoal, Sender Labs. E eles estão com uma promoção nova, gravei pra vocês sobre a Sender Labs aqui, deixa eu voltar pra inglês, senão buga tudo, né? Aqui ó, gravei pra vocês sobre a Sender Labs, Sender Labs é um wallet, uma carteira de criptomoedas, vai ter o token próprio, etc e tal. É o que eles falam aqui, ó, participo do evento, participo do evento Sender DAO, fase 2, e abro a caixa de doce em nosso bot do Telegram. Não tornar isso ainda mais divertido, compartilha com seus amigos, etc e tal. Pessoal, eles criaram um bot, um bot oficial mesmo do Telegram, que estão dando caixas de doce, esses doces podem vir qualquer coisa dentro, ó. Vamos lá então, que a gente vai fazer isso aqui rapidinho aqui. Vamos clicar aqui, ó, nesse link, vai abrir o bot, vamos clicar aqui em abrir o Telegram desktop ou pelo celular que vocês estiverem usando. Ah, versão beta, vamos clicar aqui em iniciar. Ah, vou clicar aqui em inglês, que é outro, acho que é russo aqui, sei lá. Open Wallet, ó, ascender Wallet, gostaria de abrir a AppWeb para continuar. Vamos clicar aqui em OK, automaticamente ele abriu a Wallet, vamos clicar aqui em Create a New Wallet. Clica em Create a New Wallet, vocês vão colocar a senha e confirmar a senha. E aqui, pessoal, essa Wallet é bem parecida com aquela Hot Wallet. Vocês precisam depositar 0.1 NIR para poder iniciar a Wallet, ou seja, para ninguém fazer mil e uma carteiras, é um jeito deles fazer a verificação, beleza? Vou fazer aqui o depósito e já volto. Ó, vou estar enviando da Binance para dentro da carteira da Sender Wallet. E pronto, pessoal, já depositei um NIR aqui, minha carteira está ativada aqui. Pronto, pessoal, então depois que vocês adicionarem saldo, é só clicar aqui, ó. Beleza? Clica nesse botão no meio aqui, clica aqui. Aqui vocês vão conectar a carteira, vocês vão dar início, vai ter um botãozinho para vocês iniciarem. Vão ganhar pontos aqui, vocês vão fazer check-in diário, todo dia que vocês fizerem check-in diário, vocês vão ganhar pontos. E esses pontos serão recompensados vocês mais para frente, beleza? Primeira etapa. Segunda etapa, vocês vão ganhar um broche aqui, ó, de pontos conforme vocês forem o pano, beleza? Single Numbers. E aqui está aqui, ó, aqui eu falei para vocês, vocês vão ganhar doce aqui, ó, Candy Box. Beleza? Clica aqui em Open. Pronto, completo, congratulation. Eu ganhei 108 pontos. Black Dragon, please check. Eu acho que eu ganhei esse, ó, bonito, bonitinho isso aqui. Vou clicar confirmar aqui. Foi o que eu ganhei. Ó lá, uma box. Uma box aberta aqui. Convidar amigos, vocês podem copiar o código de convite de vocês e indicar geral para vocês ganharem mais e mais pontos, beleza? E assim vocês vão ganhando mais e mais pontos para poder aumentar os tokens que vocês forem ganhar no airdrop oficial deles. Já tem vídeo no canal. Quem não assistiu, assiste lá que vocês vão entender ali como funciona, beleza? Então, esse aqui é o primeiro airdrop do dia que vocês vão ganhar essas boxes aqui, ganhar esses doces que vão complementar o airdrop principal, fechou? Então, segue o passo a passo aqui para vocês estarem ganhando mais pontos aqui. Aproveitar que nós estamos falando de criptomoeda, pessoal, é o seguinte. Uma atualização e uma novidade muito top, muito top na CoinEx, pessoal. A CoinEx, a partir do dia 23, 24 desse mês aqui, eles têm um P2P, pessoal. Vocês conseguem trocar criptomoedas lá dentro com outras pessoas lá dentro. É o que fala aqui. Novidade incrível. Lançamento de recurso CoinEx P2P com vários benefícios. Suporte para criptomoedas e moedas fiduciárias em vários países, mais de 100 moedas Fiat. Caiu para ser necessário para começar. Configuração avançada personalizada, sem penalidade de aceitar ou rejeitar pedidos. Aceite pedidos continuamente enquanto houver fundos. Taxa de transação isenta por um ano. Olha que top, mano. Como participar? Visite a CoinEx P2P. Registre uma. Quem não tem conta, o link vai estar na descrição. É só criar a conta aí. Pessoal, que novidade top. Muito top mesmo. Vamos lá dar uma olhada dentro da CoinEx. Aqui é a matéria oficial da CoinEx. A CoinEx lançou o P2P do dia 23 de maio para fornecer aos usuários mais uma opção para vocês estarem trocando e fazendo compra e etc e tal de criptomoedas aí. Pessoal, top, hein? Top. Por mais que eu sempre falei para vocês, pessoal, a CoinEx não pede que você... Para participar aqui do P2P, eles vão pedir. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui. No caso, vocês vão clicar aqui em Fiat. Vai clicar em negociação P2P. E aqui vai ter opções para vocês estarem trocando. Você vai pegar o que? Real brasileiro? Você vai mandar para onde? Ah, não. Vou mandar para onde? Para Nubank. Por exemplo, você vai vender qualquer moeda por real brasileiro e você quer receber no Nubank. Aqui eles vão dando opções, opções. E o melhor de tudo, vocês podem criar ordens lá dentro. Vocês podem estar vendendo as suas criptomoedas ou comprar de outra pessoa. Vocês podem fazer tudo, tudo, tudo. P2P, pessoal. Pessoa versus pessoa. Você e outra pessoa. E o melhor de tudo, pessoal, vai ter que ir para você? Vai ter que ir para você. Mas é entre você e a pessoa, pessoal. É entre vocês e a outra pessoa. Lá, o leão não vai saber de nada. Beleza? Mas é bom vocês saberem disso. O leão não vai saber de nada disso aí. Mas vamos embora, vamos embora. Isso aqui é só uma notícia que eu falei para vocês. Uma opção para vocês converterem a criptomoedas de vocês para real brasileiro e vocês usarem no dia a dia, sacar. Top, hein? Top, top, top. O link vai estar na descrição aí para vocês estarem olhando. Vocês podem ver a ordem, meu perfil, publicar anúncio. Para vocês publicarem um anúncio, pessoal, vocês precisam ter a verificação avançada. Mandar comprovante de residência, etc. E tal, beleza? Para vocês poderem publicar anúncio. Colocar a moeda lá. Estou comprando tal moeda. Estou vendendo tal moeda. Então, para vocês poderem negociar lá, vocês têm que fazer essa verificação avançada aqui. Mais uma vez falando, o leão não vai saber de nada. Beleza? Então, quem não tem conta na Conex, link na descrição e vamos que vamos. Fechou, pessoal? Agora aqui, outro airdrop que está para pagar logo, logo. Olha quanto conteúdo nesse vídeo, hein, pessoal? Já vai sentando o dedo do like. Se não é inscrito, se inscreve. E se você conhece algum amigo que curte criptomoedas, airdrop, etc. Pega esse vídeo e compartilha com seu amigo. Tenho certeza que ele vai gostar. Fechou? Vamos lá. Então, outro airdrop que vai pagar logo, logo é esse daqui, pessoal. É o airdrop da Ethermeio. Eu estou muito esperançoso com esse airdrop da Ethermeio aqui. Está muito interessante. Eles fizeram parceria com a rede da Avalanche. Top. Fizeram parceria aqui também com a... Cadê, cadê, cadê? Com a Phantom. Eles estão fazendo parceria com a Celo. Estão fazendo parceria com muitas plataformas, muitas blockchains aqui. Esse token vai estar listado em várias blockchains. Muito, muito top. Então, quem não fez, corre fazer, porque ainda dá tempo, mas está quase acabando. Infelizmente, quem não fez, tem que se inscrever no canal, tem que ativar o sininho de notificação para receber as notificações, para vocês não perderem nenhum airdrop. Beleza? Então, vamos lá, então. Para vocês verificarem quantos tokens vocês têm, já fala aqui. O token de e-mail EtherEMT está aqui. Defina agora um lembrete para o dia 12 de junho. Então, pelo jeito, vamos ter uma novidade muito grande no dia 12 de junho. Hoje já será listado. Eles não deixam claro o que é. Mas, 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 vem coisa boa por aí. Por isso que você está fazendo parceria com exchange e parceria com algumas blockchains, com as redes, esse token vai listar com várias redes aqui. Beleza? Daqui 11 dias e 16 horas nós teremos alguma notícia muito interessante. Então, quem não está usando, corre usar, que ainda dá tempo de ganhar tokens de graça aqui. Beleza? Quem viu o outro vídeo, pessoal, tem esse link aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse link aqui da própria plataforma. Vocês ganham, vocês ganham o token. Eu sempre esqueço a letra aqui. Vocês ganham o EMT enviando e-mail. Aqui, ó. Head to Earn. Vocês lendo esse e-mail aqui, ó. No caso, ler o e-mail, tudo, etc e tal. Vocês vão lá. Eu ganhei mais 5 tokens. Eu ganhei mais 5 tokens por ler esse e-mail, pessoal. Volta aqui. Ganhei 5 tokens. Vou ler outro aqui, ó. Vou ler esse aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Mais 5 tokens. Beleza? Então, ainda dá tempo de vocês ganharem. Vamos ler outro aqui. Vamos ler outro. Mais 5 tokens. Então, vocês vão ganhar pontos e pontos e tokens e tokens aqui para o airdrop deles. E vocês vão receber esses tokens mais para frente. Beleza? Então, façam. Quem não fez, corre fazer porque ainda dá tempo de ganhar antes de terminar esse airdrop. Beleza? Fazendo as tarefinhas que eu já mostrei no outro vídeo. E aí, lendo e-mail, pessoal. Lendo e-mail. Esse link eu deixei no último vídeo para vocês. No caso aqui, a minha POA aqui, ó. Eu estou com 143 mil tokens aqui. Vai ter uma conversão do EMC para o EMT. Que o EMT será realmente o token deles mesmo. Nós ganhamos EMC. Só que será convertido para EMT. Que é o token que vai ser listado nas corretoras. Beleza? Então, corram participar porque ainda dá tempo e promete muito. Fechou? Agora, o último conteúdo do dia. É um testnet que vocês não podem deixar de fazer. Está muito, muito top. É esse daqui, pessoal. É esse testnet aqui. O testnet da Plume. Esse está top demais, pessoal. Se inscrevam para vocês não se arrependerem depois. Ganhe milhas é que o sistema de documentação blog sobre Plume Network. É a principal rede RWA construída para nativos de criptografia. Nosso testnet incentivando estará no ar em breve. Nosso testnet incentivando estará no ar em breve. Então, vai dar início logo. Mas já se inscrevam aqui para vocês saírem na frente. Passarim que acorda cedo, bebe água limpa. Tokenize qualquer ativo. A RWA Launcher fornece uma solução sem código que permite os usuários implantar facilmente qualquer ativo na blockchain Plume. Então, a Plume vai ser uma blockchain. Então, esse testnet que vocês vão fazer, vocês vão ser recompensados por ajudar o testnet. Por ajudar... Já falo. Testnet. Testar a rede. Vocês interagem com esse protocolo. Vocês interagem com essa blockchain aqui. E no final, vocês são recompensados com o token por ter testado a plataforma deles. Acesso antecipado. Ouça a nossa comunidade. Vocês podem ver aqui a Plume Network, a Omni Network, a Arbitrum também comentando sobre eles. E aqui é o que... Nossa, dá uma olhada para vocês verem aqui. O fundadores. A Dixie é gigantesca. Essa Dixie pagou a drop de 80 mil reais para algumas pessoas aí. Essa Dixie é gigantesca. Robinhood. Carteiro Robinhood. Top das tops. Layer Zero. Galaxy. JP Morgan. Coinbase. Binance. Google. Pessoal, dá uma olhada nesses parceiros. Se vocês não fizerem esse testnet aqui, eu esqueci de falar no começo do vídeo. Quem perde a drop é louco. Louco varrido. Então, pessoal, participem desse testnet. Clique aqui. Inscreva-se no testnet. Vai falar aqui. Plumes Incentivet. Testnet Form. Por mais que tenha aqueles parceiros gigantescos. Eu sempre recomendo conectar uma carteira secundária. Vou clicar aqui em conectar a carteira. A minha é uma secundária. Vou colocar aqui a MetaMask. Vou clicar em seguinte. Conectar. Assine para verificar. Porque está traduzido em português. Traduzir para o português, buga a página. Sempre que traduz, buga a página. Então, não traduz. Acabei de assinar a carteira verificada. Top demais. Já estamos com pré-cadastro nesse testnet aqui, pessoal. Quem perder esse testnet aqui, ó. Clica aqui em Next. Plumes Incentivet, testnet. Conectar com o Twitter. Conecta o Twitter de vocês aqui. Conecta em autorizar o aplicativo. Pronto. Beleza, beleza. Temos que seguir esses perfis aqui. Seguir a Plumes Testnet. Plumes Não. Like, Twitch. Retwittar isso aqui. E conectar o Discord. Pronto. Já fiz todas as tarefas aqui. Fiz tudo o que eles pediram. Está tudo ok. Verdinho. Agora eu vou conectar meu Discord. Pronto. Acabei de conectar meu Discord. Olha lá. Bonitinho. Agora nós temos que entrar aqui nesse servidor aqui. Entramos aqui no Discord. Vamos fazer a verificação. Pronto. Verificação feita com sucesso aqui. Joia, joia. Vamos entrar aqui novamente. Clica aqui novamente. Aceitar convite. Pronto, pessoal. Acabei de conectar aqui meu Discord com sucesso. Beleza? Eu entrei aqui e segui tudo, pessoal. Tudo o que tem aqui eu fui seguindo. Acho que o principal foi o general que deu certo aqui. Beleza? Deu certo. Acabei de conectar meu Discord também. Vou clicar aqui que não sou robô. Vamos clicar em enviar aqui. Novamente. Deu problema porque está traduzido para o português, né? Vou voltar lá novamente. Volto aqui. Recarregar. E pronto, pessoal. Já deu certo. A Thank You Plumigons. Estou no rank tal. Tenho 300.0 referência. Vou copiar meu link de referência aqui. Beleza? Nós podemos compartilhar no Twitter ou na Firecaster. Pessoal, participem. Porque esse... Fala para vocês que eu acho que esse aqui é um dos maiores testes NET que eu já vi na vida. Com a Google parceiro, Binance parceiro, Coinbase parceiro, JP Morgan parceiro, Layer Zero parceiro, Robin Hood e Dixie. Eu acho que esse aqui é um dos maiores testes NET que eu já vi na minha vida. Participem porque pode ser que dê muito, muito bom. Fechou, então, pessoal? Então, no vídeo de hoje que nós tivemos muito conteúdo, muitas atualizações, novidades, airdrop pagando, airdrop que vai pagar, teste NET top aí, IP2P top, bom demais. Fechou, então, pessoal? Hoje é sexta? Acho que é sexta-feira hoje, né? Ó, sextou, hein? Sextou com airdrops tops, tops, tops demais. Fechou? Vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal, é nóis. Um abraço, é nóis e fui. Tamo junto, é nóis.